A rede não vai aguentar não, eu vou mandar mais peixe A rede não vai aguentar Eu vou mandar mais peixe Vai peixe, desce aí, meu pedaço O peixe, meu pedaço, peixe, desce Desce, peixe, vem Vem pra cá, peixe Ô, gente, que coisa mais linda Ô, glória a Deus, tudo é para honrar a glória do Senhor Vem mais peixe, pode vir em peixe, vem Vem, peixe Nossa, gente, olha, é só esse canalzinho, gente A fatura Ninguém quis ir pescar mais o meu irmão É, povo preguiçoso, só quer as cores na boca Pode vir mais peixe, vem, vem descendo Ai, 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 eu peço pulando de meu pé, gente Vai, vem mais Onde é, o roubo está mais feito Vai, o roubo está mais feito, vai É, prima, é, deixa eu sair daqui no 15, rapaz Nossa Gente, não judeia Ai, meu Deus Nossa Só esse canalzinho Eu estou da manhada, gente Nossa, os peixes estão saindo, gente Nossa, os peixes estão saindo, gente